Essa loja, meninas, infantil, infantil, juvenil, a partir de R$8,50 aqui nessa loja tem peças. Muito bonitas as peças. É uma tacadista aqui na 44. Jaqueta jeans. Fisbore. Olha a quantidade de mercadoria que tem aqui. Tem calça, tem jaqueta, tem conjunto, tem uns vestidinhos, jeans. Assim sai quando, nega, os vestidos jeans? Os vestidos tem a partir de R$38,00. A partir de R$38,00. Olha que lindo esses de R$20,00, do Flu Flu. Perfeitos. Aqui você trabalha de... Olha que lindo. Tem jardineira. Aqui você trabalha de qual idade a qual idade. Do bebê até os 16 anos. Aqui nessa loja tem do bebê até os 16 anos. Maravilhosa essa loja. Preço bom, qualidade e quantidade.